Vamos agora falar do Atlético. O Adson Batista falou sobre um assunto muito importante no Dragão. Ele foi entrevistado pelo Wendel Pasqueto. Olha, Pasqueto, o Atlético tem sido procurado por muitos clubes, mas com propostas baixas, propostas de empréstimo, e isso não interessa o Atlético. Eu tenho sido até muito pressionado em alguns momentos, mas, com toda sinceridade, nós só vamos fazer algo que seja bom para o Atlético. Se vir uma proposta condizente com um menino de 21 anos, que tem talento, que fez nove gols na Série A, num time que foi rebaixado, que isso não é simples, a gente vai fazer. Agora, se não for, ele vai continuar aqui, esperar uma outra boa oportunidade, porque o Atlético, é tão difícil você achar um jogador desse nível, é tão difícil você ter um patrimônio como esse jogador, então tem que ser um negócio bom para o jogador e bom para o clube. Não pode ser bom só para um lado. O que seria uma proposta condizente com o que apresentou o Luiz Fernando? A gente sabe dos valores de mercado do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não está investindo. Você sabe que nós passamos por um momento de muita crise. Às vezes tem o Palmeiras, o Flamengo, o Márcio, que tem comprado jogadores. Mas, assim, a gente espera uma proposta que seja num valor de mercado. Até agora não chegou nenhuma e a gente não está, nesse momento, cogitando nenhum momento venda do Luiz Fernando. A multa dele é de quanto, Adson? É 20 milhões de dólares para fora e 20 milhões para dentro do país. Então está aí. Então acredito que o Atlético não deva negociar o jogador por enquanto. É importante que ele fique, ele é um jogador importante. E vale a pena insistir mais um pouquinho porque, quem sabe, ele disputando uma boa temporada de 2018, o Atlético consiga esses valores que está pretendendo ter.